Ah, como a matemática é útil! Hoje eu estou aqui para fazer um voo pelas profissões. Eu vou te mostrar com a matemática crítica do nosso dia a dia quanto você pode ganhar vendendo mate na praia. Se liga, uma bombona de mate contém aproximadamente 30 litros e um copo vendido na praia, nas praias do Rio de Janeiro, tem cerca de 400 ml e ele custa em torno de 5 reais. Vamos desconsiderar todos os custos que a gente pode ter para confeccionar o mate antes de vender e vamos calcular somente o que poderíamos ter de venda. Vamos lá! Primeira coisa, 30 litros de mate correspondem a 30 mil ml. Quantos copos eu venderia se eu fosse para a praia com apenas uma bombona dessa cheia de mate? Vamos lá! Primeira coisa, eu vou fazer a divisão de 30 mil ml por 400 ml. O resultado dessa conta vai me fornecer quantos copos eu consigo vender no total. Quando você fizer essa conta, você vai perceber que o resultado é 75 copos. Isso mesmo! Com uma bombona de mate, você é capaz de vender 75 copos. E aí você deve estar se perguntando, se cada copo eu vendo por 5 reais, quanto será que eu ganho com esses 75 copos? Muito bem! Você vai pegar os 75 e vai multiplicar por 5 reais. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 7, 35. Com 2, 37. 375 reais! Isso é o que você vai conseguir com a venda de uma bombona completa de mate. Mas é claro, você já deve ter percebido que os vendedores de mate nas praias do Rio de Janeiro levam duas bombonas dessa, não é verdade? Então multiplique por 2 e você saberá quanto eles conseguem faturar vendendo. Mas não se esqueça, para saber quanto você vai obter de lucro, você precisa também desconsiderar os custos, diminuir os custos com passagem, almoço e tudo mais. Beleza? Fique com Deus e um grande abraço! Fique com Deus e um grande abraço!